Como funciona a técnica do quente e frio num processo de reconquista? Eu sei que muitos de vocês têm essa curiosidade. Juli, não encontrei aqui um conteúdo específico sobre essa técnica. Essa técnica que nos Estados Unidos chama push and pull, né? Empurra e puxa. E que na prática eu vou explicar pra você no vídeo de hoje como que você vai conseguir aplicar essa técnica dentro do seu processo de reconquista de maneira estratégica. E se você não me conhece, muito prazer. O meu nome é Juli Cardoso e eu sou especialista em relacionamentos. Mentora com foco em reconquista amorosa e reconstrução pessoal e emocional. Porque eu sei que hoje, meus amigos, tá difícil manter um relacionamento saudável e duradouro por falta de conhecimento e principalmente por falta de amor próprio. Mas o nosso tema de hoje não é sobre amor próprio, nem sobre autoconhecimento. É sobre técnica e nós vamos falar sobre a técnica do quente e frio pra que você saiba o momento certo de usar e como usar isso da maneira correta. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, o nosso conteúdo principal, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma novidade. Ativa as notificações e, claro, quer mais conteúdo? Se torne membro aqui do canal pra que você fique por dentro de tudo o que tá acontecendo, todas as novidades de todas as nossas publicações, das nossas lives e aprenda tudo sobre reconquista. Mas falando da técnica do quente e frio, essa é uma técnica que foi desenvolvida baseada em neurociência onde nós analisamos o comportamento humano pra que a gente possa agir de maneira que nós nos tornemos um desafio pro outro, nos tornemos mais atraentes e menos disponíveis. E na prática, por que eu dei esse nome de quente e frio, né? Fiz essa tradução aí de quente e frio. Porque vai haver momentos em que você, após a retomada de contato, vai estar mais aberto, mais comunicativa, mais próximo e em outros momentos um pouco mais reservado, mais frio e mais distante. Pra que gere exatamente esse sentimento de dúvida e questionamento na sua ex ou no seu ex e faça com que essa pessoa venha falar com você. Venha te procurar. Queira saber mais sobre você. Por quê? Porque no momento que você faz o quente, a conversa é legal, é agradável, tem novidades, é empolgante, você sabe fazer o outro rir. Então, além de aprender a técnica do quente e frio, você precisa aprender gatilhos mentais e armas de persuasão. Pra que as suas conversas sejam mais interessantes. E aí, depois, você vai dar aquele chazinho de sumiço, uma afastada, uns dias quietos sem mandar mensagem, estando um pouco mais ocupado, sem ficar tão disponível pra outra pessoa. E essa técnica, ela não pode ser usada durante o contato zero. Simplesmente porque contato zero é silêncio absoluto. E também não pode ser usada quando você está iniciando ali o primeiro passo da retomada de contato. Ou seja, você nem mandou a carta manuscrita ainda, nem voltou a falar com a pessoa, você já quer aplicar a técnica, já mandando várias mensagens um dia e suminuou. Isso vai atrapalhar você. Então, você primeiro vai fazer o processo de evolução e melhor versão, montar a sua estratégia. Vai primeiro entender os erros, corrigir. Então, você tem todo um trabalho antes de aplicar a técnica do quente e frio. E ali, depois que a conversa foi retomada e você percebe que está conseguindo ter uma abertura, você inicia o quente e frio. Júlia, até quando eu devo aplicar o quente e frio? E essa é uma pergunta interessante, gente, pro resto da vida. Pro resto da vida, nós voltamos. Devo fazer quente e frio? Sim. Porque se você não quer ser a pessoa excessivamente disponível, que não se valoriza, o gatinho manhoso da pessoa, que não tem a sua própria rotina, que não tem o seu próprio hábito, a pessoa vai perder o interesse por você. Então, é muito importante que, mesmo após a reconquista, você tenha momentos incríveis com a pessoa que você ama e momentos em que você vai estar focado nos seus planos, nos seus projetos, em que você vai estar focada no seu autocuidado. Gente, eu sou casada e, mesmo dentro do meu casamento, eu e o Jones temos os nossos momentos de casal, onde a gente está junto, a gente conversa, a gente sai, a gente diverte. E nós temos o nosso momento de individualidade, que é um frio, mas não é um frio maldoso, proposital, que eu vou fazer ele sentir a minha falta de propósito. Não. Eu tenho uma rotina corrida, agora, por exemplo, ele está na academia, eu estou aqui gravando. Em outros momentos, ele está aqui gravando e trabalhando e atendendo, eu estou com o meu filho, treinando, eu estou no salão. Então, nós temos o momento quente nosso, de almoçar juntos, de jantar juntos, de dormir juntos, de namorar, de ter o nosso tempo para o casal. E nós temos o nosso tempo de ter um tempo para a gente. No processo da Reconquista, isso não pode ser diferente. O erro que a maioria de vocês cometem, é querendo que a pessoa volte logo, querendo que a pessoa te dê logo uma chance, você começa a ficar excessivamente disponível. Fazendo com que fique confortável para a outra pessoa, te dispensar, te ignorar, te deixar no vácuo, onde você rende horas e horas e horas de conversa, até que a pessoa pare de te responder. É para evitar que isso aconteça, que existe a técnica do quente e frio. Quando a gente usa a técnica do espelho, que é diferente do quente e frio, a gente espelha o comportamento do outro. A gente fala mais ou menos a mesma coisa, na mesma quantidade, com a mesma entonação, com a mesma empolgação, e fica mais quieto quando a pessoa está mais resumida. No quente e frio, não. Você é mais aberto de sair, de conversar, de rir, de brincar, de ligar, de fazer videochamada, em alguns momentos e em outros. Oi, tudo bem? Estou com mega corrida hoje. Estou com alguns projetos muito importantes na empresa. Eu não vou ter muito tempo de falar contigo. Mas, assim que eu desocupar, a gente conversa. E não é proposital. É para que a outra pessoa saiba que a sua vida não está rodando só em torno dela. Que a sua vida não está parada, esperando que essa pessoa volte para você. E isso gera uma dúvida. Será que essa pessoa quer voltar ou ela está só ineducada? Será que essa pessoa está com alguém? Será que essa pessoa me esqueceu? Será que está me tratando só como amiga ou ainda tem sentimento? E essa dúvida, esse pensamento contínuo, gera no outro esse desafio. Onde a pessoa vai querer conversar com você quando os momentos forem agradáveis. Porque ela já sabe que você se valoriza. Que você não vai parar toda a sua vida para ir correndo atrás da pessoa. Então, se valorize. Saiba o momento certo de ser quente. O momento certo de ser frio. Se for necessário, dê intervalos de três, quatro dias, uma semana. No início, até as conversas melhorarem. Encerre quando você perceber que a pessoa está ficando monossilábica. Está perdendo o interesse. Não caia nos testes. O quente frio te ajuda muito a analisar se você está caindo em teste ou não. Para você corrigir ali a rota das suas conversas. Para que você entre na cumplicidade. Possa entrar na paquera. E aí, finalmente, reconquistar. Então, essa é uma técnica que a gente usa muito no período de retomada de contato. Mas você vai poder usar aí também ao longo do relacionamento para sempre gerar aquele movimento gostoso de conquista e paquera das duas partes. Onde vocês valorizam um ao outro. Mas também valorizam individualmente a si mesmos. Isso vai fazer total diferença no seu relacionamento. Vai deixar a relação muito mais saudável. E vai fazer com que você não passe novamente por um término doloroso como que você está vivendo agora. Julie, entendi. Mas eu ainda não sei como montar a minha estratégia. Aí eu vou te dar um conselho extra. Reserve o seu atendimento de mentoria individual comigo ou com a minha equipe. Hoje a minha equipe está fazendo atendimentos emergenciais. Hoje a equipe está fazendo atendimento terapêutico. Então, preciso de uma terapeuta. Preciso de um processo de hipnoterapia para curar meus traumas e meus bloqueios. A minha equipe está aí para isso. Para ajudar você nesse processo. A gente não faz só o processo da reconquista. Dentro da nossa equipe, nós trabalhamos autoconhecimento cura emocional, resolução de conflitos. Nós trabalhamos a parte de montar a estratégia de direcionar. E também, quando o casal já está junto e você precisa continuar aprendendo a lidar com as dificuldades do dia a dia, nós também podemos te ajudar nesse processo. Dentro do Relovo Academy, a gente ensina tudo isso e muito mais. Até finanças para casais, propósito do relacionamento, como resolver interferência familiar, interferência de amigos, como lidar com a educação dos filhos. Tudo isso dentro do Relovo Academy, da mentoria. A gente ajuda você. Eu brinco até que sobre negócios, a gente está ajudando os nossos alunos que querem aumentar a sua renda, que querem melhorar o financeiro, porque o emocional está muito abalado. Nós ajudamos vocês também nessa fase, porque nós estamos aqui para transformar a sua vida para melhor, para que você possa viver o melhor da Terra, como diz meu marido. dominar o mundo. Então, use as técnicas no momento certo, sem afobação, sem desespero, sem ficar sendo um joguinho bobo ali, e sim algo realmente real, que você está se ocupando, se amando, se priorizando. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, fazendo favor, e deixe nos comentários, se você gostou dessa técnica, se já está na fase de retomada de contato, para poder deixar o outro mais interessado em você, e agendar o seu horário de atendimento, para que a gente possa entender a sua história, e ajudar você ainda mais. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, eu te vejo no próximo vídeo, um beijo enorme, fica com Deus, tchau, tchau.